Olá galera, neste vídeo eu vou fazer este vídeo em português. Se meu português não é muito bom, o portuñol é muito bom, eu tenho meu vídeo espanhol ou inglês. Neste vídeo eu vou ensinar quais são os resultados que eu tenho com Future High Frequency. Vocês já podem ver que eu tenho 100 em PageSpeed, em móvel eu tenho 81 e eu tenho também em outros URLs de meu sítio web 99 em a versão móvel e também o same em desktop, o ordenador. Future High Frequency é muito bom, eu em PageSpeed eu tenho 2.33 segundos, naturalmente isto pode ser muito melhor, mas em GTmetrix vemos aqui que eu tenho já abaixo de 1 segundo, quase todos os números são muito bons. Vamos ver isto que em tudo carrega o sítio web em quase 5 segundos, mas podemos ver que eu quero ensinar que é porque eu tenho Anchor, se você tem um podcast em Anchor em seu sítio web, você pode ter esses números, mas normalmente os números em GTmetrix, com uma boa ótima optimização de seu sítio web, você pode ter esses números muito melhores. Em meu caso eu tenho 800 milissecundos. em Waterfall eu quero ensinar que eu tenho 5 requests, 400 de tamanho de um meu website ou de esta página. E é um número muito, muito bom. Eu vou ensinar que eu tenho Ultra High Frequency. Se tu tem um sítio pequeno e vai crescendo, tu pode escalar o teu sítio web. Mas eu não recomendo Los Angeles, lamentavelmente eu escolhi Los Angeles, mas tu pode escolher qualquer outro que é mais cercano a Portugal ou a Brasil ou algum outro país que fala em português. E tu pode escalar se o teu sítio web vai crescendo. Tu pode mudar a 2 GB com RAM ou a 4 GB. O preço é aqui que tu pode ver. Também eu quero ensinar. Também eu quero ensinar que eu tenho Elementor. Eu tenho também WPML que são plugins que são conhecidos por ser plugins que pesam muito e que faz lento o teu sítio web. Mas podemos ver agora já que com Cloudways e com uma boa optimização, tu pode ter muitos bons resultados. Eu tenho também Statically e WP Rocket como plugins de optimização. E aqui podemos ver que eu tenho WPML, um sítio com imagens. Também com vídeos de YouTube que pode ser lento o teu sítio web, muito texto, mais texto e outras imagens. Então podemos ver que é possível, sim. Mas eu quero também dar um tip que se tu contactas alguém de Fiverr, algum freelancer em Core Web Vitals, eles podem ajudar a fazer o teu sítio web muito mais rápido. Por exemplo, eu contactei Remat. Remat me ha ajudado a obtener um sítio muito melhor, muito mais rápido e obrigado a ele que eu tenho com esse número de 100 e 100 e 199 móveis. É lamentablemente aqui 181, mas geralmente o meu sítio web é muito mais rápido, muito melhor. Graças também a Cloudways Fultor High Frequency. É um bom WordPress Hosting que eu recomendo. Só espero que esse vídeo te tenha ajudado a conhecer um pouco mais de Fultor High Frequency e os números que tu vocês podem lograr com vocês podem lograr com Vultor High Frequencies e também com uma optimização, já seja própria ou de algum freelancer. Se tem alguma dúvida, escreva um comentário. Obrigado por ver este vídeo. Tchau. 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 Tchau.